E a gente vai começar o programa de hoje falando o seguinte, se tem uma palavrinha que não combina com crise econômica, é o setor imobiliário e a gente vai explicar por quê. Pelo menos para essa construtora aqui de Alagoas, a Cerute Engenharia comemora aí as vendas de um importante empreendimento na Barra de São Miguel e é com o Gelson Cerute, que é empresário, que eu vou conversar agora. Bom dia. Bom dia, Fabiola. Muito obrigada pela presença. Bom dia. Então, a gente está falando aí muito em crise, que as pessoas estão diminuindo o poder de compra, mas pelo menos para esse empreendimento que vocês acabaram de lançar, essa palavra não existe, né? Exatamente. Eu acho mais que a crise é uma crise de confiança. O mercado, se você apresenta bons produtos, apresenta uma condição de pagamento e apresenta alguma vantagem adicional, o cliente realmente aparece. Então, acho que há mais uma crise hoje, eu diria que seria de confiança, uma crise que está um pouquinho, o mercado um pouquinho represado, mas mais em função de confiança. Como é que você avalia hoje Alagoas para o cenário imobiliário, assim, comparado a outros estados do país? Olha, eu não tenho estudado muitos outros estados, tá? Mas em Alagoas a gente confia muito aqui no estado, tanto que nós lançamos agora um empreendimento chamado São Michel, entre a Barra e o Francês, e já está sendo sucesso de vendas, mesmo antes do lançamento. Então, eu acredito muito no mercado. Tem que se trabalhar forte, obviamente, mas tem que também acreditar no mercado, né? A gente tem imagens do São Michel, né? Que é um empreendimento belíssimo. A gente tem aí o vídeo institucional de vocês e foi um achado, não foi não? Esse local maravilhoso aí para a construção do empreendimento? É, nós, na realidade, nós estamos já planejando há oito anos já essa construção. E o mercado hoje tem alguns nichos de mercado, né? Que estão carentes de alguns produtos. Então, na área de loteamento, obviamente, a gente viu uma oportunidade e trabalhamos o bom produto e o resultado está aparecendo. A gente tem também uma característica muito boa no empreendimento, a questão da sustentabilidade, que é a palavra da vez hoje, né? Exatamente. Nós aplicamos tudo o que tiver de mais moderno no empreendimento com relação à parte sustentável. Desde programas ambientais, né? Que são exigidos pelo meio ambiente, até equipamentos modernos, como placas solares para aproveitamento de energia solar, aproveitamento de água de chuva, enfim, vários requisitos, assim, para quem quiser conhecer depois melhor, a gente poderia mostrar lá na nossa empresa. Mas é um dos empreendimentos mais sustentáveis e mais modernos do Brasil, o que a gente está lançando hoje. Gels, como é que você vê o perfil dos novos investidores? Agora, tem gente de todas as idades, as pessoas estão começando a investir mais cedo até? Com certeza. Assim, nós temos uma gama bem variada de produtos, né? Hoje nós temos no mercado seis empreendimentos. O Infinity, que é ali perto do Park Shopping. Na parte do Farol, nós temos o Ibigato, um empreendimento residencial, e o Doc, que é um comercial. Na parte baixa, nós temos o Santiluz e temos o Paradise também no norte. E agora o San Michel, que é mais ao sul. Então, todos esses empreendimentos têm uma gama muito variada, assim, de faixas etárias e faixas de salário. Então, assim, não dá para dizer que a gente está num nicho específico. A gente está atuando, assim, onde as pessoas têm necessidade, até porque nós fizemos imóveis, não é para a gente, é para as pessoas, né? Então, onde elas têm necessidade, a gente procura atender. A gente também tem imagens desses empreendimentos que você comentou agora, e o que é muito bacana, porque, como você falou, cada um, acho que é pensado para um público diferente, e as pessoas, elas vão se adaptando àquele projeto, né? É como se eu olhasse para o projeto e dissesse, eita, esse aqui é a minha cara, é esse aqui que eu quero para mim, né? Esse aí, por exemplo... Esse é o Infinity, perto do Park Shopping. Nossa, olha a estrutura que ele oferece aí. Muito bonito, eu achei esse projeto belíssimo também. Área Verde, olha só, esse aí já é... Esse já é o Paradise, um empreendimento já que é mais ao norte, né? É uma belíssima vida de lazer. E a gente também tem... Esse já é o DOC. Esse já é o DOC. Aqui é comercial. São salas comerciais, né? Salas comerciais no Farol, aí na Antônio Brandão. Vizinho ao Ibigato, que é um empreendimento que a gente está entregando nesse comecinho do ano que vem. E já existem novos projetos aí para, digamos, 2016? O que é que vocês já estão pensando para continuar mantendo esse mercado aquecido? Olha, para 2016 a gente está com... Estamos com dois produtos para lançar. Então, possivelmente, um no primeiro semestre e um no segundo semestre de 2016. A gente já está com eles em fase de aprovação. Então, possivelmente, seriam dois produtos. Tá? Para o próximo ano. Gelso, aí quando você fala de dois produtos, já começa a agitar o mercado, né? Porque isso movimenta as imobiliárias. Os corretores já ficam ávidos por novidade para mostrar aí aos seus clientes. Porque todo mundo quer mostrar logo aqui. Ele está saindo agora, né? Eu imagino que isso seja muito bom. Esses dois ainda estão em fase de formatação. Então, eu não poderia apresentá-los agora só quando tivesse. Mas a gente está preparando, está acreditando muito no mercado. Acha que 2016 retoma, tá? Com certeza. O segundo semestre desse ano está sendo bem melhor que o primeiro semestre. E eu acho que 2016 vai ter uma retomada de crescimento. Eu acho que a confiança está voltando ao mercado. Os investidores estão voltando. Enfim, eu acho que a gente acredita muito que o mercado retome. Então, para a gente encerrar esse bate-papo aqui com você, qual seria a mensagem que você passa para o nosso telespectador, para quem quer comprar um imóvel? Olha, a mensagem que eu passo é que procure bastante. Hoje tem várias opções. Vamos dizer assim, condições de pagamento estão facilitadas. E que procure bastante, porque em Maceió tem várias constoras, tem um padrão de acabamento altíssimo. A gente sabe que é um dos melhores do Brasil. Então, tem várias opções boas, tanto no farol como na parte baixa da cidade. E que procure bastante. Porque, com certeza, hoje quem comprar vai ganhar dinheiro. Porque esse preço vai subir na frente. Então, o preço está muito bom. E eu acho que é a hora de comprar agora. Não esperar passar, porque depois o imóvel sobe. Então, a minha mensagem é que as pessoas realmente acreditem e que o imóvel é um excelente investimento. Podem procurar, que tem várias opções. Tem várias colegas nossas com opções belíssimas em Alagoas. E com um mercado que vai voltar a aquecer daqui a pouquinho. Então, acho que pagando agora, vai pagar mais barato do que no primeiro ou no segundo semestre do ano que vem. Com certeza. Ok. Muito obrigada pela presença e pelos conselhos. E fica aí um recadinho para você de casa. Tem que comprar, tem que comprar logo agora mesmo. Obrigada, Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais.